Tudo começa com a água parada. Todos os anos, o mosquito Aedes aegypti causa danos terríveis, inclusive pode matar. 77% dos fogos são encontrados nas casas. Para mudar essa realidade, precisamos de sua ajuda. Seja um vigilante, não fique parado. Acabe com a água parada e alerte seu vizinho. Compartilhe a sua ação no combate ao mosquito e salve vidas. Todos juntos contra a Adena. Prefeitura de Palmas.